O presidente está muito bem, firme, como sempre, indignado, ainda mais com essa notícia da nomeação do seu Algos, com o ministro da Justiça. Só confirma aquilo que nós já vínhamos denunciando desde o início, que ele mesmo falava. Ele é vítima de um julgamento eminentemente político. O juiz que investigou, que o condenou, agora passa a ser também o executor da pena com o ministro da Justiça do próximo governo. É lamentável que isso aconteça, é um escândalo mundial. Aliás, basta ver as manchetes e a abordagem que os jornais internacionais estão fazendo do caso. O Brasil está pagando um outro vexame de novo no campo jurídico, internacionalmente falando. Isso vai ser muito ruim para o judiciário brasileiro, para o processo judicial brasileiro. O processo do presidente Lula, Zetaivado de vícios, ele recoloca de novo qual é a prova da minha prisão aqui, por que eu fui condenado. Mas, na realidade, o próximo ministro da Justiça foi aquele que ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição. Impediu o presidente Lula de ser candidato. Durante o processo eleitoral, soltou uma delação do Palocci, que não tinha sido homologada, para fazer debate político. O Ministério Público entrou também nessa vibe para fazer debate político. Ou seja, o Moro ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição. E ficamos mais estarecidos em saber que o vice-presidente, o vice-presidente eleito com o Bolsonaro, atestou hoje no jornal que o Paulo Guedes já tinha convidado, ou já tinha feito acertos prévios com o juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça antes do primeiro turno. Ou seja, as coisas foram encadeadas. Nós gostaríamos de saber desde quando essa articulação com o Bolsonaro e Sérgio Moro existe, para que ele viesse a ocupar agora um super ministério. Ou seja, o algoz de Lula está no Ministério da Justiça. Nós estamos reforçando o pedido para que o CNJ paute a denúncia que fizemos com o bancado, do Senado e da Câmara, para investigar o vazamento do grampo que eles fizeram com a presidenta Dilma, para impedir Lula de ser ministro. Eu creio que desde lá essa articulação está sendo feita, para desestabilizar e impedir que Lula participasse das eleições. E estamos pedindo para adendar essa denúncia no CNJ, exatamente com os fatos recentes da campanha e agora com essa situação em que Sérgio Moro é alçado a super ministro da Justiça. Nós consideramos isso um escândalo, a denúncia internacional vai acontecer, os advogados estão tomando as providências, mas isso só confirma, absolutamente confirma aquilo que nós vivemos. O processo que condenou Lula é um processo absolutamente político. Está preso aqui, não é porque cometeu crime, não cometeu crime. Está preso aqui para não ter sido candidato a presidente para proporcionar que Jair Bolsonaro venha essas eleições. Acho que isso fica evidenciado hoje para nós com esse convite e esse aceite do juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça. Qual foi a reação do Lula ao saber do super ministério que o Moro foi convidado? Ele está indignado com isso. Ele disse assim, isso só corrobora aquilo que nós já dizíamos, que meu processo é político. O Moro, ao invés de apresentar uma prova contra mim, aceita ser ministro. Exatamente comprovando a nossa tese de que me condenou por um powerpoint, me condenou sem ter fato concreto e que estava a serviço de uma causa política. É isso que está em jogo. Eu quero que me digam por que eu estou preso aqui, qual é a prova. E agora estão com outro processo, que é o processo Sítio de Atibaia, que absolutamente não tem prova alguma também. Qual é a prova? O Lula é dono do sítio? Também não é. Não é dono do apartamento, não é dono do sítio, não é dono do terreno do Instituto Lula. E está sendo condenado, e está sendo processado por dois desses e condenado por um terceiro. E o seu algoz, o seu condenador, vira ministro da Justiça, de um super ministério. Gente, isso é muito grave. Eu não sei se as pessoas estão sabendo da gravidade dos fatos que é isso. Isso desmoraliza o judiciário brasileiro. É muito grave o que nós vimos. E quais vão ser as outras medidas? A senhora comentou já a respeito de algumas para o CNJ. Que outras medidas do PT devem, o PT e os advogados de defesa, Do CNJ até no âmbito do PT e da nossa bancada, que é onde nós podemos atuar. Em relação aos advogados, ao Poder Judiciário, falei hoje com o doutor Cristiano e a doutora Valesca, estão estudando todas as medidas, têm que fazer os recursos, terão reunião com o presidente Lula e com certeza farão os pedidos devidos, e que são necessários serem feitos para a gente vencer essa falta de isenção e de parcialidade que nós tivemos no julgamento do presidente. E aí E aí E aí